Chama-te, chefes! Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele jeitão Fala que não ama, mas não larga, não Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele jeitão Fala que não ama, mas não larga, não Fala o mal de mim pra vários amigos, viu? Fica aí cuspindo o prato que tô com o meu Fala o mal de mim pra vários amigos, viu? Fica aí cuspindo o prato que tô com o meu Fica aí cuspindo o prato que tô com o meu Chama! Vai! Fala o mal de mim pra vários amigos, viu? Fala o mal de mim pra vários amigos, viu? Fica aí cuspindo o prato que tô com o meu Fica aí cuspindo o prato que tô com o meu Pode falar, pode falar Fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Fala bebezinho que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele jeitão Fala que não ama, mas não larga, não Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, dá aquele jeitão Fala que não ama, mas não larga, não Fala o mal de mim pra vários amigos, viu? Fala o mal de mim pra vários amigos, viu? Fica aí cuspindo o prato que tô com o meu Fica recuspindo o prato que tu comeu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica recuspindo o prato que tu comeu Fica recuspindo o prato que tu comeu Vamos fricar Busca na batela Em nome de Jessy Produções Segura o rei E era eu entrando em casa e ela gritando Puta que pariu, eu tô ferrado, olha que calma amor Ficou tranquilinha, eu tava com Jessy, tomando a cachaçinha Calma amor, relaxa o coração, só tem a marcha, deixa de confusão E a canção, um sapato vai ter vaca-coucha Que vindo medo, mas só vivi no medo, mô, tá silvendo comigo Chá, um negão, chá, um negão Chá, uma, chá, de jina Só vai ter vaca-coucha Que vindo medo, mas só vivi no medo, mô, tá silvendo comigo Luís Traduções Chá, de jina Era eu entrando em casa e ela gritando Puta que pariu, eu tô ferrado Olha que pau, amor Ficou tranquilinha, eu tava com os meninos Tomando a cachaça, calma, amor Relaxa o coração, solte a marcha Deixa de confusão Eu sou um safado, vai me levar Com o tchim! Seguro bem-vinda e eu vivo no texafista Alô, texafista E ela tá soltinha, brotou na quebrada Pegando a rabia, essa menina é sensação E com as amiguinha, ela que caiu no para E nessa para, deixa o louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Pegando a rabia, essa menina é sensação E com as amiguinha, ela que caiu no para E nessa para, deixa o louco de tesão E ela tá soltinha, brotou na quebrada Pegando a rabia, essa menina é sensação E com as amiguinha, ela que caiu no para E nessa para, deixa o louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Pegando a rabia, essa menina é sensação E com as amiguinha, ela que caiu no para E nessa para, deixa o louco de tesão Chama Segura o rei, legal Em nome de B-Estúdio Viva no ar que estivesse Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada, venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da abração Ai meu Deus Essa novinha tem ouro Viaja um mês Pra Paris, o outro Pra Amistadão Ai meu Deus Essa novinha Tem ouro Tcharachachachach其實 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh U, uh, uh, uh Via num ar que estivesse Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, o nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luz e o celular da vação Ai meu Deus, essa novinha tem orelhas Viaja um mês, na Paris, um outro, na Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem orelhas Ao vivo! Ai vida! Bora de mais sucesso, pai! E tu, meu porra! Bora relevar a Nordeste! O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé Onde tem bola eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas no meio do visanteiro Onde tem bola eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas no meio do visanteiro O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé Cavalo selado, que é pro boi não ficar de pé Cavalo selado, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé Onde tem bola eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas no meio do visanteiro Onde tem bola eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas no meio do visanteiro O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar de pé Segura, vai, segura, vai Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai ter condição, para o novinho e joga o rabetão Com o copo pra cima, descendo até o chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira E vai ter condição, para o novinho e joga o rabetão Com o copo pra cima, descendo até o chão Hoje vai ser o gerar, hoje vai ser o gerar Mas eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ser o gerar, hoje vai ser o gerar Vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai ter condição, barulhinha joga o rabedão Com o copo pra cima, descendo até o chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai ter condição, barulhinha joga o rabedão Com o copo pra cima, descendo até o chão Hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera Vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera Mas eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Bipi, bopo, chão, chão, chão Gustavo, chão, viva, segura o velho E faz olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar E você sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Você gemendo em meu rindo E eu botando pra adorar Era tá, pera, beijo Puxando o cabelo só eu sei te dar Me faz olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar E você sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Você gemendo em meu rindo E eu botando pra adorar Era tá, pera, beijo Puxando o cabelo só eu sei te dar Segura o velho G.S. nas teclas G.S. nas teclas G.S. nas teclas G.S. nas teclas Prepara que ela libera Fizeira e paredão, é disso que nos gosta A mina vai no chão e o vaqueiro roça É só tapar na bota e caixar na guela As mina é tudo louca, prepara que ela libera Fuzca na batera Olha a piseira e paredão, é disso que nos gosta A mina vai no chão e o vaqueiro roça É só tapar na bota e caixar na guela As mina é tudo louca, prepara que ela libera Fizeira e paredão, é disso que nos gosta A mina vai no chão e o vaqueiro roça É só tapar na bota e caixar na guela As mina é tudo louca, prepara que ela libera Eu chamei a novinha pra dançar o piseira Vem com o paredão, que eu vou botar a quereiro Chama na capra, chama no talento Essa menina é malvada e vem fazer Eu chamei a novinha pra dançar o piseira Vem com o paredão, que eu vou botar a quereiro Chama na capra, chama no talento Essa menina é malvada e vem fazer Pra, 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 pra Bonda pra lá, bunda pra gara undiço pra, 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 pra Tó ficando piraram vendo ela rebolar Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá, pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirar ouvindo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Avento o paredão que o robô tá querendo Chama na catraca, chama no talento Essa menina é malvada e vem fazer o movimento Chamei a novinha pra dançar o piseiro Avento o paredão Vai! Chama na catraca, chama no talento Essa menina é malvada e vem fazer o movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá, pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirar ouvindo ela rebolar Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá, pra 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 Tô ficando pirar ouvindo ela rebolar Chama! Chama! Lá o teste é a pise! Mas ela gosta do vaqueiro, dá pegada diferente Vou te pegar de jeito, tu não sai da minha mente Ela gosta do vaqueiro, dá pegada diferente Vou te pegar de jeito, vai! Pim, pim, pum! Segura, velho! Segura, velho! Mas ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente Vou te pegar de jeito, tu não sai da minha mente Ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente Vou te pegar de jeito, vai! Vou te pegar de jeito, vai! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a bala e vem se embora Vem se juntar com seu neném Vem cuidar de mim, que eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a bala e vem se embora Vem cuidar de mim, que eu cuido de ti também Vem se juntar com seu neném Vem cuidar de mim, que eu cuido de ti também Vem cuidar de mim, que eu cuido de ti também Pega o arubado e vem Vem cuidar de mim, que eu cuido de ti também Vem cuidar de mim, que eu cuido de ti também Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Mas um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Mas um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Eu não quero mais pensar em ficar com você E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só vai me difamar Mas tem um salvo aqui Todas as nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai Chuma! Ai, ai, amor Bota comigo Eu achando seu safado E o marido Ai, amor Bota comigo Avisa que eu cheguei Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sapato De cachorro de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sapato De cachorro de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido Bota aí o meu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de cachorro e de bandido Pipoco! Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só vai me difamar Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai Ai, ai, amor Chama! Bota comigo Seu rosteiro, seu sapato, seu aninho Ai, amor Bota comigo Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de cachorro e de bandido Bota aí o teu gemido do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso e de bandido Deu pra tocar nos maredões Vai, Vina! Vai, Vina! Vai, Vina! Vina! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma